Iniciativa Produção Café de Scrap Original e Rabidao Massaúro Importante, também contribui para o crescimento da economia família na nação. Quarta-feira, o Ministro do Comércio e da Indústria é a visita para a produção de produtos Café de Scrap Original e Rabidao Massaúro. O de Ré direta, atividade de produção, o de Ré direta facilita a formação no ralo de promoção do produto NB, o Grupo Né Produz, e a atividade feira. Durante a conversa e a visita, o Ministro do Comércio e da Indústria, Nino Pereira, considera a iniciativa de produção de produtos Café de Scrap Original e Rabidao Massaúro Importante, também para o crescimento da economia família na nação. Governante Né Russo atuaria a qualidade, não precisa completar requisitos ou de legalizar a atividade de Ré direta. O que é importante é que a realidade é que você pode contribuir para que você faça, para que você faça isso, para que você faça isso, isso é muito importante. O que você faça isso é um histórico, você faz uma aprendizagem do YouTube, depois que você faça isso, ele manda para a permintação do mercado, temos clientes aqui, para que você faça, você faça isso, ele manda para que você faça isso, ele manda para você e você faça isso, ele manda para você. A gente vai produzir bem atos idos e bem atos ruas, depende do cliente da nossa demanda. Agora, se você tiver produtos, vamos no município ser servo. Mas agora o mercado vai ser. Agora, o ensama-se, a gente tem qualidade, a gente tem legalidade e a gente tem mercado. Fátima Pereira Mendonça descobre a produção de produto café-te-scrap original, Hactuir. Iniciativa de produção de produto café-te-scrap original, Arrua Iratinan. Regulou a Ruanulo, Recintolo. O produto é o fã original, Anessandero, Xucar, no café, Belecura, Moras Oioy e Haculet. A minha café-te-scrap não é o fã, não é o fã, não é o fã, não é o fã, não é o fã. Fã, eu acho que não é. E é o fã, o fã, o fã que nasceu e nos O produto que fez escrapo original, o modelo de mercado e a Dilio no centro comercialização, Ramorua e no município Eleu no Balcão. Rony Silva, Holandino Pacheco, Barber Tetele.